E é o Esquadrizar Tant, 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 Eu não quero maisar Eu quero maisar A cada segundo Imagina como você pode morrer Em cima de cima Não, não tem a vida Não, não tem a vida Não é o que eles precisam respirar o seu sorriso Baby, você está tudo para mim Porque se espantar não se agotar Eu não acredito que você não se esqueça Porque o meu papo está ficando sobre você Quando eu te amo Quando eu te amo Eu tenho a impressão de ser um rei Um chevalho de outro voo O único homem sobre a terra Quando eu te amo Eu tenho a impressão de ser um rei Como a rívia no delta Risonnier, onde eu te amo Quando eu te amo De meus gestos me amem À tes léves ou à tes bras À l'amour, com você Quando eu te amo Você está com burro e crescimento Você está dotado Eu senti um fiel para todos Eu sou Jesus, você é Beyoncé Eu sou Daisy, eu me plaisi, eu me bebe Eu fiz um sézore e me montrei Dei que eu te amo Eu sei que minha vida é Eu te amo O que é que eu quero fazer? Para não me machucar? Para não me machucar de nós O que é que eu quero fazer? Para me ter uma vida? Para me ter uma vida ou sempre? Minha vida ou de nós? Para me rechair como a minha cabeça Quando eu te amo, eu tenho a impressão de ser um rei Um chevalier de todo o foie, um solo sobre a terra Quando eu te amo, eu tenho a impressão de ser um rei Como uma rica ao delta, um prisonnier de volonté Quando eu te amo, eu me gesto me amare À tes léves ou ao tes bras, à l'amour avec toi Baby, you know that I really love you, right? That's cool, I want you to do something for me Please, don't pay attention to nobody They don't want us to go through I really love you, boo Take my hand, and I'ma show you what it is Love you, boo Quando eu te amo, eu tenho a impressão de ser um rei Um chevalier de todo o foie, um solo sobre a terra Quando eu te amo, eu tenho a impressão de ser um rei Como uma rica ao delta, um prisonnier de volonté Como, 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 como eu te amo Eu te amo, eu tenho a impressão de ser um rei Eu te amo, eu te amo, eu tenho a impressão de ser um rei